Nada de ficar sentado de frente pra TV. O lema nessa colônia de férias é se movimentar. Sabe aqueles circuitos de academia? Então, igualzinho e não tem moleza. Vai! Vai! Isso! Apitou, trocou. Tem obstáculo agora. E olha como o Pedro é bom nisso. É que é outro box. Ah, então é isso, entendi. Pode seguir, vai! São cinco voltas dessa. Mas vem cá, você não tá nem ofegante? E pra gastar energia, é claro. Você tá precisando emagrecer, por acaso? Não! Se eles gostam, melhor do que ir pra praia. Lá na viagem, eu fui pra um grupo de crianças, mas só que eram menos legais. E aqui é mais legal. Aqui já é a turma de mais de nove anos. E aí é pra valer. Crossfit mesmo. Lá, ó, burpee, polichinelo, vocês estão vendo. Agachamento. Tem que agachar, senão não vale, hein? Lá na pontinha, a prancha. Eles chamam de crosskids. E é garantia de chegarem em casa no fim do dia esgotados. Tá difícil aí? Tá! Tá suando, hein? Vai, agacha! O nosso objetivo aqui é fazer com que eles vivenciem as atividades, né? Lá pra frente, algumas crianças que sim, têm algum problema hormonal ou de má alimentação, e aí se tornam um pouquinho obesos, a gente tem um trabalho específico, aí sim, mais no crosskids, mais diariamente, não só na colônia de julho, pra que essas crianças tenham um acompanhamento especializado. Mas aqui é pra brincar, se divertir. Nem os pequenininhos escapam da ralação. Nessa idade, o treino é só de equilíbrio. E é cada trombada... Nossa, mas tá suada, hein? O que você já fez desse tanto que você suou? Eu já fiz cambalhota e tudo mais. É? Foi legal? A hora é aguardada e é só uma pausa, viu? Já, já, começa tudo outra vez. Ai, ai, a Laura já tá exausta. O que é melhor? É ficar em casa, jogando videogame, assistindo televisão ou ficar aqui? É melhor ficar em casa. Por quê? Porque sim. É melhor ficar em casa, jogando videogame, assistindo televisão ou ficar aqui?